O que é que você gosta de tênis? O Ice Borg, não é? Que era o Bjorn Borg. O meu favorito, pelas questões cénicas que envolvia, pela arte que tinha a jogar, era o John McEnroe. Era um homem um bocadinho exótico na maneira como jogava, como se exprimia, era muito irreverente, mas era um magnífico jogador. Portanto, ao longo dos anos, esse é o meu jogador favorito. Na atualidade, alinho pelo número 1, embora também goste muito do Nadal. E o doutor, e ontem o que é que achou do seu suporte? Eu ontem não pude ver o jogo, estava num jantar de aniversário. Aquilo que vi dos resumos, que vi na comunicação social, que li dos vossos comentários e que falei com amigos, é que é o seguinte. A partir do momento em que o Sporting deixou de jogar 11 contra 11, em que deixou de haver jogo 11 contra 11, o Sporting ficou em condição de inferioridade que não tinha tido ao longo do jogo. Então eu acho que o Sporting tinha condições para ganhar o jogo, tem uma excelente equipa, ao longo do campeonato, quando jogou no seu melhor, jogou melhor do que o Porto, na minha opinião, ao longo do campeonato, o Sporting atingiu níveis exibicionais superiores. Ontem, tanto quanto sei, porque não vi o jogo, tanto quanto sei, tinha um jogo equilibrado, com ocasiões no mínimo repartidas, e naturalmente que a expulsão e depois o penalti deitaram abaixo a possibilidade de jogar taco a taco com o Porto, que é também uma boa equipa, naturalmente, que é o campeão nacional, estava motivado, estava obviamente com vontade de ganhar. Foi pena, porque assim o jogo ficou desfigurado. O Sporting agora já só pode ganhar a Taça de Portugal, não sei o quarto lugar, mas acredita que vai ser um troféu completamente acessível ao Sporting ou não? Eu acho que sim, o Sporting é favorito, tem de assumir o estatuto favorito, com todo o respeito pela Académica, que transforma sempre o jogo numa grande festa. O Sporting é favorito, joga melhor do que a Académica, tem melhor equipa que a Académica, merece ganhar a Taça de Portugal e, portanto, espero que não haja aí nenhum fenómeno que impeça que aconteça o que é normal. É pouco, doutor, para o Sporting conquistar apenas a Taça de Portugal? Para um Sportingista é pouco. Eu tive esperança que nós conseguíssemos chegar ao terceiro lugar. Mas a época tem a sua história, a história é o que é. É pena que fiquemos só com a Taça de Portugal, mas eu acho que os Sportingistas não devem fazer esse raciocínio, dizer que pena ficarmos só com a Taça de Portugal. Não. Eu acho que a Taça de Portugal tem de ser o estímulo para entrarmos em grande na próxima época, ganhando desde logo a supertaça, como já ganhámos ao Porto, em épocas recentes. Portanto, não devemos ficar a lamber as feridas, devemos ficar a pensar no futuro que vai ser seguramente muito melhor a próxima época do que aquela que foi esta. E há condições porque há um excelente treinador, carismático, empreendedor, empenhado, que eu ontem um pouco a brincar, chamei, disse que para a gripe tínhamos a vitamina C, para o Sporting tínhamos a vitamina Sá. Portanto, temos um treinador muito empenhado, muito dinâmico, temos um excelente grupo de jogadores e temos, acima de tudo, o Sportingista muito mobilizado em torno da sua equipa de futebol. Portanto, eu acredito que vai ser muito melhor do que esta questão. Diga, diga, diga. Deixe-me só colocar nesta questão. Disse que tinha uma boa equipa, o Sporting acha que é a equipa suficiente para jogar a próxima época ou o Sporting terá necessariamente que ir ao mercado? Não, repara, ir ao mercado obviamente é sempre bom, se compararem jogadores de qualidade. Se o Messi, agora que o Pepe Guardiola saiu, quiser fazer aqui duas épocas, nós não desenharíamos. Agora, o Sporting tem uma equipa de excelentes jogadores. Não vem não ocultar esta realidade. Se vierem bons jogadores, excelente. Eu não quero entrar em especulações sobre se há dinheiro para ir ao mercado, se não há. Sei que o Sporting, a equipa, os jogadores que têm este ano, podem fazer uma equipa de grande qualidade para lutar pelo título sem a mais pequena margem para dúvidas. O que vier por bem, para melhorar a equipa, que venha.